No dia das crianças, as duas meninas de seis anos e três meses de vida estavam sem cinto de segurança e no banco da frente de uma caminhonete. Em outra rodovia, um adolescente era transportado na caçamba de um caminhão entre pedaços de madeira. Aqui, um carro de funerária faz uma ultrapassagem proibida em alta velocidade. A mesma infração cometida por um caminhão e uma caminhonete que vinham logo atrás. Na divisa de Goiás com Minas Gerais, mais flagrantes de imprudência e de motoristas embriagados. Segundo a polícia rodoviária federal, com o fim das restrições impostas pela pandemia, o movimento nas estradas do país foi o dobro do registrado em 2020. A quantidade de infratores aumentou muito mais, principalmente as infrações como ultrapassagens proibidas, a não utilização do cinto de segurança e principalmente a alcoolemia. A Agência Nacional de Transportes Terrestres também realiza uma operação de combate ao transporte clandestino. Já foram retidos ou apreendidos 170 veículos em 18 pontos estratégicos de todo o país. Na BR-060, uma van irregular transportava 12 passageiros entre Caldas Novas e Cuiabá, capital de Mato Grosso. Cinco eram crianças. A gente não tinha conhecimento desse documento, que falta dessa autorização pra ir de um estado pro outro. O veículo foi escoltado até a rodoviária de Goiânia. O veículo vai ser retirado em 72 horas e será liberado só a partir do momento que eles comprovar que os passageiros seguiram viagem.